Assunto interessante. Você quer aumentar suas rendas? Você quer enriquecer? Você sabia aí que 85% dos milionários enriquecem por conta própria? Presta atenção. Isso mesmo. Não ganharam dinheiro através de herança, nem apostas, mas planejaram seu crescimento. E enriqueceram a custa, sabe de quê? Muito esforço. Mas como começar? Que tal? Conhecendo melhor sobre as aplicações financeiras e qual é o ideal para o seu perfil? Para isso, eu recebo o consultor de finanças, Arnoldo Santos. Muito bom dia, Arnoldo. Seja muito bem-vindo. Tenho sua disposição e contribuir. Que bom ter você. Olha, todo mundo vai querer o Arnoldo, porque está todo mundo querendo ficar milionário, Arnoldo. Ganhar dinheiro, não é bom falar. É verdade. E é interessante quando começa a falar. Eu achei muito interessante que 85% dos milionários enriqueceram por conta própria. E essa conta própria fala de planejamento, organização. Isso é muito importante, não é, Arnoldo? Seja com um pouquinho, seja com muito dinheiro, você tem que planejar. Corretamente. Quando a gente evidencia que é por conta própria, é pela sua força de trabalho. Sim. Dentro dessa folha de trabalho, ele gera uma riqueza, ele gera renda. E nessa renda, ele tira um pouquinho daquela renda e transforma em uma aplicação financeira. Certo. E nessa aplicação financeira, nada mais é do que você pegar aquele dinheiro ou emprestar para uma instituição financeira ou comprar um ativo, de modo que você tenha uma correção desse dinheiro, que seria seu ganho através de juros. Entendi. E essas aplicações são classificadas em dois tipos. Certo. Renda fixa e renda variável. O que é renda fixa? Sim. É aquela que você minimiza os riscos, onde que você tem por trás o fundo garantidor. Por exemplo, se você emprestou o dinheiro... É menos arriscado, né? É menos arriscado. Então, nesse sentido, se você pega aquela parte daquele dinheiro e aplicou em renda fixa, junto a uma instituição financeira, você tem um fundo garantidor de crédito. O que isso corresponde? Onde que a sua aplicação está garantida até 250 mil, junto com a instituição financeira, que é regida pelo Banco Central. Certo. Nesse sentido, a gente recomenda mais para aquele aplicador, aquele investidor conservador, onde que ele tem que avaliar o risco com relação ao retorno. Onde que o risco é menor, então o ganho vai ser menor. Se você quer um ganho maior, você aplica em renda variável. Onde que você pode aumentar o retorno, porém o risco é maior. Como nos casos de compras de ações e fundos de ações, por exemplo. Normalmente eu pergunto, ali a gente pegou os milionários, as pessoas que têm maior condição. Elas vão no... eles são... eles arriscam mais ou menos? O que você observa? Olha, na maioria, estatisticamente falando, a aplicação mais segura se chama caderneta de pouca pança. É o estilo conservador. Sim. Então é a tendência que 85% aplica em poupança. Olha, 85%, independente se tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro. A maioria aplica na caderneta de poupança. Justamente. Por quê? Ele vai ter um retorno menor, porém o risco também... Normalmente o percentual de retorno da caderneta de poupança acaba sendo quanto? Hoje está girando em torno de 0,5% ao mês. Isso que corresponde ao seguinte, se você aplica R$100, você vai ganhar praticamente R$5. Entendi. Aliás, R$0,50. Entendi. Agora, se você compra ações, pode ser que ela aumente, você pode aplicar R$100, você pode ganhar até R$100, mas só que o risco é maior. Bem como que você pode aplicar R$100, se tiver queda das ações, você também pode deixar de ter ganhos. Eu pergunto para o senhor, uma pessoa que está assistindo a gente agora, eu nunca apliquei, como que eu começaria a fazer? Vamos ajudar quem nunca fez uma aplicação, mas quem observando e escutando o nosso bate-papo, fica interessado, mas também às vezes eu não tenho tanto dinheiro. Então eu recebo o meu salário, eu tiro o que seria o ideal, pelo menos para você começar a tirar, para você já aplicar. Olha, hoje a gente percebe que em função da economia atual, na visão de futuro, o pessoal está retirando em torno de 10% a 20% do seu ganho e fazendo a sua reserva... Líquido ou bruto? Líquido. 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 Nesse sentido, se ele ganha R$100, ele tem líquido R$90 e tira R$18 a R$20 e faz a aplicação com a visão de futuro. Sim. Para quê? Pensando nos desafios de escola, saúde, assegurar o conforto dos familiares. E o caminho melhor para isso seria o quê? Buscar informações no site das instituições financeiras, principalmente no seu banco de relacionamento, onde que lá tem as linhas de aplicações financeiras, onde que ele tem todas as orientações, o que fazer, como fazer, qual que é o ganho. E bem como, né, tem ganhos também que você é taxado com relação ao imposto de renda. Tem aplicações que são isentas de imposto de renda, por exemplo, a poupança. Né? E tem as aplicações de alto risco, que em função do tempo pode variar de 15% a 25%. Entendi. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o certificado de depósito bancário. Como que funciona? O certificado de depósito bancário é um tipo de aplicação voltado ao seguinte, você tem o seu montante financeiro, que fica com o banco, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco está te comprando aquele dinheiro. Ok. Nessa compra desse dinheiro, ele vai virar a função. Olha, nesse tipo de aplicação, você vai ter um retorno que pode ser pré-fixado ou pós-fixado. O que é o pré-fixado? Olha, você vai emprestar, você está nos emprestando 100 e daqui a um mês eu vou te dar 110, 101 ou 105, né? Aí eles acordam. E fazem um acordo, né? Isso aí seria o quê? O pré-fixado. Sim. O pós-fixado seria o seguinte, olha, você aplica o dinheiro, mas você não sabe quanto que vai render. Vai depender do cenário econômico, da reação de mercados, né? Por exemplo, se o petróleo está aumentando, você pode ganhar mais dinheiro. Se você está diminuindo, você pode diminuir o dinheiro. Você pode fazer o seguinte, o preço do milho e do feijão está aumentando, você pode ganhar mais dinheiro. Numa aplicação que hoje eles têm um desdobramento, que são a letra de câmbio agrícola. Sim. Nesse sentido, você tem que avaliar e trabalhar o histórico junto com a instituição financeira que você tem relacionamento. As pessoas acabam preferindo o pré-fixado ou o pós-fixado em maior quantidade? Como que você observa? É o pré-fixado, que é mais seguro, né? Porque o risco é menor. Tem também o recibo de depósito bancário. É, o recibo de depósito bancário justamente é um desdobramento. Você está emprestando dinheiro para a instituição financeira para cumprir os seus compromissos. Se ela não tiver dinheiro no caixa, ela vai utilizar o seu dinheiro e vai te pagar uma taxa. Mesma coisa é a seguinte, se eu tivesse negativo na sua conta, você utilizar um cheque especial. Você vai pagar algo nesse sentido. Sim. Então, essa é a correlação que existe também. Tem também fundo de investimento, tesouro direto. Explica para a gente um pouquinho o que seria. O fundo de investimento, ele também pode desdobrar em vários segmentos. Por exemplo, você tem um fundo de investimento imobiliário. Está tendo um dinheiro reservado, onde as construtoras buscam aquele recurso junto à instituição financeira para fazer as suas construções. Sim. Nesse sentido, você pode ganhar dinheiro. Depois tem um fundo de investimento de ação, que está vinculado junto com as empresas que estão na Bolsa de Valores. Onde que normalmente são fundos de renda variável, que é o fundo de maior risco. E o tesouro direto? O tesouro direto é justamente a dívida que o país tem, onde ele aproveita aquele endividamento e ele quer o quê? Captar dinheiro. Sim. Então, ele vende aquele título e remunera com relação ao que aquela pessoa pode ganhar. Normalmente, é de longo prazo. Entendi. Entendi, longo prazo. Normalmente é superior a 12 meses. Eu ia até perguntar para o senhor, quem quer um investimento assim, a médio prazo, a longo prazo e a curto prazo? O que seria o ideal, por exemplo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? A curto prazo, aquele dinheiro, você vai precisar dele amanhã. Sim. Aí você tem o quê? As aplicações financeiras de renda fixa. Você pode aplicar e vinculados justamente com a poupança. Por exemplo, você tem fundo de investimento vinculado à poupança, onde que você pode fazer um acordo junto à instituição financeira, porque se o dinheiro que está parado na sua conta, para você não ter a perda pela infração, você pode vincular como se fosse um fundo de poupança. Sim. Aí mesmo, a sobra daquele dinheiro, você autoriza a instituição financeira a aplicar aquele dinheiro para você ter um ganho em cima desse valor que ficou paralisado na sua conta. Porque às vezes a pessoa fica insegura. E se eu precisar disso amanhã, eu não tenho? E eu precisar de tirar, para que eu não perca também? Então, às vezes, pode ser que seja interessante. Ganha menos, né? Ganha menos. O que eu recomendo normalmente é o seguinte, olha, divide o seu investimento em fatias. O que você vai precisar para amanhã, o que você vai precisar para depois da manhã, que seria a médio prazo. E o que você vai precisar a longo prazo? Por exemplo, você tem investimento igual a longo prazo, que é a previdência privada. Você pode fazer uma caderneta de poupança educacional para os seus filhos, né? Também, a partir do momento que você faz a longo prazo, você também pode ser o quê? Um investidor arrojado. Você pode aumentar o seu risco para ter um retorno maior. Ou então, se você não quer correr risco nenhum, que seja conservador. Veja aquilo que você vai ter o quê? A cobertura do fundo garantidor, que seria a curto prazo, e a médio prazo, seria o moderado. Você não é arrojado e nem você é tão conservador. Aí, quando o senhor fala de dividir em fatias, só para a gente fechar, se as pessoas visualizarem. Quando o senhor falou assim, separa ali, você pega o seu salário, tira uns 20%. Desses 20%, você dividiria em 3 fatias? Ou não? Seria nisso? Eu dividiria em 3 fatias. Por exemplo, 50% para amanhã. Ok. Os outros 25% a médio prazo. E os outros 25% a longo prazo. Aí, eu pergunto, para fechar mesmo, a pessoa que está assistindo, viu, interessou, mas ela não domina nada desse assunto. Procurar um consultor da área de finanças seria o ideal para poder se orientar? Correto. Hoje, o que existe muito é palestra direcionada para a educação financeira. Sim. Essa educação financeira trabalha para as finanças pessoais. Primeiro, para ele trabalhar o que ele tem em caixa, o que ele tem de recurso. Posteriormente, ele pode receber orientações para direcionar onde vai realizar as aplicações financeiras. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E ative o vídeo, clique em half博hã. E se inscreva no canal. Tudo bem. Nunca eu aproveite daestiço.